Fala, galera! Estamos hoje aqui com ele, Mauro. Se é que essa pessoa é você, eu vou ser... Deus do céu, pra quem não tá entendendo, por que ele tá com essa cara maluca, vocês assistam este vídeo que a gente fez no canal dele, em que eu fiz um makeover, extreme makeover. Cara, eu tô muito lindo. E tá ornando com o meu look, então tá tudo bem. Deixa eu usar isso aqui. Nossa, meu sonho é usar isso aqui agora. Olha! Agora sim, hein? Dois elfos sereios malucos. Cara, ser elvo sereio maluca é a melhor coisa que tem. Não é? Eu acho. Como um dia no shopping, assim? E pra que você soa assim no carnaval, se você pode ser a semana inteira? Vamos no shopping, um dia assim? Vamos, com certeza. Eu tô de boa. Toma um café. Eu faço, às vezes, umas perguntas pras pessoas, que eu chamo de hashtag 3 coisas, porque é tipo naquela vibe de internet que as pessoas fazem aquelas listas de perguntas infinitas, de coisas assim. Então você tem que tentar ser meio ágil na resposta. É só pra você não namorar 3 horas explicando. Eu posso tentar adiviar uma coisa antes? Pode. Eu quero tentar adiviar o seu signo. O meu signo? Eu não sei quanto faz aniversário, mas... Tá, então vamos lá. Vamos fazer uma análise. Eu acho... É que eu tenho medo de errar de primeira, né? Não tem problema. A gente não é obrigado a acertar tudo. Eu não sei. Eu tenho uma dúvida de que você seja, talvez, de touro ou, talvez, de ares. Ah, você pode ser bom de um dos dois. Leão. Não tem, não. Até quanto a gente pode tentar melhorar de dez? Até dois. Doze. Tá bom, vai. Fala aí. O que que você é? Libra, com ascendente, em Capricórnio. Lua, em Apália. Tá, agora você deve tentar adiviar o meu signo. Você é peixes. Câncer? Não. Leão? Não. Sagittário. Eu sou de aquário. Aquário? A gente manja muito de signos. E acho que a gente devia ter um canal só disso. Beijo, papo astral. Três desenhos animados que você adorava assistir quando você era mais novo. Camundon dos Aventureiros, Pequeno Urso e... Diminotron. Diminotron é uma animação mais ponta. Não importa, serve. Três sobremesas que você adora e sempre fica feliz quando aparece no cardápio pra um restaurante que você perdeu. Brownie, Cheesecake e eu gosto de pudim. Eu também adoro pudim. Teascake. É muito difícil escolher só três. Cheesecake, Brownie e pudim. Nossa, mas Cheesecake é uma herói. Quais são os seus três youtubers que você ainda não conheceu, mas que você gostaria muito de conhecer? Tenho três youtubers gringos. Tem dois que são amigos meus, que eu gosto bastante. Quem? Um chama Luke Corns. O outro chama Mike Murphy. Eles têm tipo 600, 700 mil inscritos. Uau, legal. E eu gostaria de conhecer também o Mr. Guitar Man, que eu sou fã dele, tipo, desde 2009. É, ele é bem vintage, né? Ele é vintage, eu sempre quis conhecer ele, desde antes de começar a fazer o vídeo já era fogo. E pra falar em conhecer pessoas, três celebridades com você é muito louco pra conhecer, ver, onde tem um surto psicótico. Então, eu não sou muito, assim, de ser fã de celebridade, mas quem eu gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer o Harrison Ford. Ele deve ser meio chato, mas ele... Tá, eu gostaria de conhecer... Um descrito legal, um descrito interessante. É mesmo? É, vou dizer. Eu gostaria de conhecer o Jackie Chan. Jackie Chan, com certeza, é seu ídolo. Cara, ele é muito bom. E quem mais? Uma gata. Eu gostaria de conhecer... O Michael Jackson, eu gostaria de conhecer. Ai, o Michael Jackson. Será que eu fui no show dele quando eu tinha nove anos? Jura? Aonde? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. No Morumbi? Foi emocionante. Eu já era muito fã dele. Cara, eu queria ter um show do Michael Jackson, não pude. Três cidades que você visitou e que você gostou bastante. Ó, é que as minhas referências são muito gringas, né? Não tem problema. Eu gostei muito de Miami, muito bom. Só não gostei de Miami Beach, que a praia é meio suja. Gostei de Orlando e gostei também de Floripa. Eu adoro Floripa. Ah, Floripa é muito gostoso, né? Três vídeos que você tem no seu canal que você, pessoalmente, curte muito e se passam seus favoritos. Ó, tem um vídeo que eu postei faz pouco tempo, chama O Homem Bolha, é o herói brasileiro, é o primeiro Vingador do Brasil. Um vídeo que eu tomo dois dedos de jacuti. E... O que a gente gravou junto. Ah! Tcha-tcha! Você lembra do seu primeiro vídeo? Lembro. O meu primeiro vídeo foi em 2005. Eu fiz o Star Wars 7 em 2005. Três personagens que você faria cosplay, tá? Então, eu acho que eu faria cosplay do Deadpool, mas porque todo mundo faz. Eu acho legalzinho. Ah, é legal aí. Ninguém vai saber que é você. Eu gosto do Homem-Aranha. Fazer pra você. Eu gostaria de fazer também do Gandalf. Se você não fosse youtuber, que outras três coisas estão aí considerando, assim, uma possibilidade? Ó, eu já quis ser lixeiro. Meu, muito louco correr atrás do caminhão. Ficar correndo o dia inteiro. Eu já quis ser lixeiro. Eu já quis ser ladrão quando eu tinha três anos. E eu gostaria de ser diretor de cinema. Ah, ó. Três coisas que você tem assistido na Netflix. Pode ser série ou filme ou documentário. Eu tô assistindo bastante agora a How I Met Your Mother. Não sei se você assistiu. Ah, esse é um clássico, né? Você assistiu? Uma série da Marvel que tem o Demolidor. Aham. Mas eu não sou bom de acompanhar a série. Eu sou mais de filme. Sério? Você senta, tira duas horas, assiste um filme inteiro e acabou. Três filmes que você gosta muito e que você com certeza recomenda pra umas pessoas. Tipo, vocês têm que assistir esse filme, galera. Se eu falar, tipo, Star Wars 1, 2 e Star Wars 2, 3. Não, não pode. Tudo bem, já cota a onus. Não, não, não. Ó, a saga do Star Wars, Toy Story. Não, é a saga do Toy Story, né? Saga do Toy Story, que são três. Tá, eu tô querendo pensar em outro que não seja da Pixar, porque... Você gosta muito? Gosto muito. Três filmes da Pixar. Agora sim. Eu gosto muito de Nemo, gosto muito de Toy Story e gosto muito de Incríveis. Ai, os Incríveis é muito fofo, eu também adoro. Três séries animadas que não são da Pixar. Eu gosto de Madagascar, espanta tubarões e gosto de Kung Fu Panda também. Você já foi pro Japão? Em que lugar você já foi? Eu só fui pros Estados Unidos. Não, você precisa ir pro Japão. Vamos fazer a jornada dos youtubers no Japão? Vamos! Vamos pro Japão? Vamos. Vamos então. É meu sonho. Eu quero ir até o final desse ano. Eu quero ir pro Japão também. Tô pensando em setembro ou outubro. E não precisa falar japonês pra ir pro Japão. Vamos pro Japão. Três motivos pra querer ir pro Japão, então. Eu tenho, ó. Harajuku, com certeza. Sushi. Sushi tem aqui. Mas no Japão é bem melhor me falar. Cara, falaram que no Japão sushi é 10 a 0 no Brasil. 7 a 1 no Brasil. Tá. Sushi, Harajuku. Eu escolhi por você. Harajuku. Que tem a galera alternativa maluca. Não, eu ia falar tem um negócio nada a ver. Falar sushi, trem-bala. Trem-bala. E comidas estranhas. Trem-bala com um negócio de panda. Que eu peguei a cabeça no panda. Por favor, eu quero mais. Aqui, ó. Isso. Motivos para amar o Japão. E panda? Ah, não. O panda não tem no Japão mais. Três jogos de videogame. O que você curte? Counter-Strike. Eu gosto. Vintage. Eu jogava Mega Drive. Que jogo do Mega Drive? Eu jogava o Golden Axe do Mega Drive. E Sonic. Sonic! Ai, Sonic era tão fofinho. Bom, então é isso. Temos aí já muitas perguntas que a gente fez. Eu queria poder responder mais. O que mais você quer? Você quer sugerir uma pergunta? Pra você? Você quer fazer pra mim? Pode ser também. Três comidas favoritas. Essa é difícil. Três comidas favoritas? Cuscuz. Adoro cuscuz. Cuscuz? Cuscuz marroquina. Quem falou cuscuz? Eu gosto muito de cuscuz. Hambúrguer vegetariano. Tá, isso eu sei que você gosta. Principalmente se tiver cogumelo. Tem que ser comida? Comida? É, lasanha de roquefort com brócolis. Tá bom, já foi minha sugestão de perguntas. Beleza! Temos! Palmas para nós que conseguimos. Eu consegui pensar em infinitas perguntas e você conseguiu responder elas muito bem. Cara, foi difícil porque vem muita coisa na mente. E é isso aí, galera! Não esqueçam de visitar o Mau em todas essas redes sociais que a gente vai colocar aqui, 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 se você quiser. Não se esqueçam de dar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau!